Nossa aula já vai começar! Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Hello, my friends do terceiro ano, aqui é o Teacher Daniel. Nessa sexta-feira, dia 2 de outubro, né? Faltamos dois meses aí para acabar o ano. Estamos aqui no mês de outubro, que é o outubro rosa, né? Referente às mulheres, tá bom? E também o mês de vocês, que é o mês das crianças, né? Vamos ter as comemorações e tal. Mas aí, nós vamos... Hoje nós temos, segundo o nosso cronograma, nós temos o nosso review, né? O review do capítulo 7 do nosso English Book. Aí, ó, todo mundo pegando o nosso English Book, tá? Para a gente acompanhar a nossa review do capítulo 7. Primeiramente, nós vamos abrir ele lá na página... Lá na página 75, 75, né? Que são as professions, são as occupations, são os jobs, ok? E aqui, primeiramente, nós já estudamos, né? Algumas aulas anteriores. E nós temos aqui os jobs, né? E o que você tem que fazer? Você vai pegar o seu CD, botar no track 20, 30, na verdade, actually. E aí, vai ficar ouvindo. A teacher, a nurse, a dentist, doctor, pilot, a flight attendant, a veterinarian, ou vet, a firefighter, mechanic, policy officer, secretary, ok? Só que eu quero que vocês prestem atenção nesse bonequinho aqui, ó. O que que o bonequinho está falando? I'm a student. I am ou I'm a student. E é isso que nós vamos revisar, né? É a parte de dizer eu sou, ele é, ela é. Tá bom? Então, vamos mais uma vez aqui no listen and repeat, ok? O teacher vai falar mais uma vez e você vai repetir, ok? O teacher vai dar um tempo para você repetir, ok? A teacher. A nurse. A dentist. A doctor. A pilot. A flight attendant. A veterinarian. Muito bem. A firefighter. A mechanic. A mechanic. A police officer. A secretary. E a, olha aqui, ó. A student. E nós vamos revisar essas profissões falando, eu sou, I'm a teacher, I'm a nurse, I'm a dentist, I'm a doctor, I'm a pilot, I'm a flight attendant. E, she is a teacher, she is a nurse, she is a dentist, he is a teacher, he is a nurse, he is a dentist, ok? What is his occupation? He is a teacher, ok? Então, acompanha comigo aqui essa próxima explicação. Olha só. Aqui nós temos o verbo to be, ok? Verbo to be. Qual é o verbo que nós vamos ver hoje? O verbo to be. O verbo to be, olha só, presta atenção aqui, ó. Eu não quero aprender isso daqui. Eu quero aprender isso daqui. Bom? Então, deixa eu dar uma arriscadinha aqui. Isso aqui não é importante pra gente hoje, tá? Porque, na verdade, o verbo to be tem dois significados, é ser e estar. Nós vamos nos focar só nessa parte aqui, ok? Então, o verbo to be, eu sou, olha só. O que que significa? Como é que eu falo eu sou em inglês? I am. A forma curta, I'm. Então, bora lá. I am, eu sou, I'm, eu sou, ele é, ele é, he is, repeat, he is, a forma curta, his, muito bem. Ela é, she is, she is, a forma curta, she. For example, I am, I am, a teacher. Eu sou um professor. Ela é uma professora. She is a teacher. Ele é o professor. He is a teacher. You can say, você pode falar, I am, ou I'm, né? Você pode falar dessa forma aqui, ó. I am, ou I'm. Student. Eu sou um estudante, eu sou um aluno. Você pode falar, he is, ele é, ou his, ele é, estudante. Você pode falar, she is, ela é, ou somente, she's, ela é, estudante. Então, eu sou, I am, ele é, he is, he is, ela é, she is, e she's, ok? Eu sou, I am, ela é, she is, ele é, he is, ok? Beleza? Então, tudo bem. Aí, aqui nós vamos ver essa, essa forma aqui, né? Ela é a natividade. E aqui nós temos adjectives possessives. Ou adjectives possessives. I'm sorry. Agora, os adjectives possessives, o que é o adjectivo possessivo? É aquilo que me dá uma posse, né? Meu, seu, dele, dela. Mas nessa questão da revisão de hoje, nós só vamos aprender como é que se fala dele em inglês. E também como é que se fala dela, ok? Dele, eu falo his. Repeat, his. Você pode ver que o his, ele tem o mesmo som, esse his aqui, ó, ele tem o mesmo som que o his. Só que em um contexto diferente, né? Dependendo da frase, a gente vai entender melhor, tá bom? E dela, né? Eu quero falar, é dela. Dela. Her. Her. Ok? Dele, his e dela, her. Dele, his e dela, her. Como é que eu falo dele? His e dela. Her. E eu sou. I'm. Ela é. She is. Ele é. He is. Ok? Ou his. Então, dele, his. Dela, her. Vamos ver aqui os exemplos. Occupations. What is his? Olha aqui o his. Né? O que que é o his? É. Dele. Né? Qual é a ocupação? Qual é o emprego? Qual é o trabalho? Dele. What is his job? Olha só. Ele é, ó. Ele é a vet. Ele é his, a vet. What is her? Olha aqui o que que é o her. Her. É. Dela. Então, quando eu quero falar dela, eu falo her. Aí, ó. Ela é. Né? She is a hairdresser. Deixa eu ver se o Tite consegue escrever. Hair. Hairdresser. Que é cabeleireira, né? Hair. Dresser. Bora, gente. What is she is a hairdresser? What is his? Oh, his, you know. His. Dele, né? Dele. What is his job? Aí, ó. Olha só. O que que tá faltando aqui depois do he? Ele, ó. Ele é um veterinário. E o que que tá faltando aqui? O que que esse rapaz aqui é um jardineiro ou é um fazendeiro, né? Eu acho que ele é um fazendeiro. Então, re. Es. Ele é. Toda vez que eu vou fazer, escrever, é, falar aqui. Ele é. Re. Es. Então, não pode ficar só he. He is a fazendeiro. Como é que é fazendeiro em inglês? Far. Ó. Far. Mer. Farmer. Ok, guys? Então, recapitulando. Recapitulando. Apagar tudinho aqui pra gente rever novamente. Right? 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 Vamos lá. Faz parte aqui e tal. Pronto. Vamos voltar pra nossa canetinha. Aqui, ó. Eu quero dizer. Eu sou. I am. Ou numa forma curta. I am. Eu quero dizer. Ele é. He is. Aqui. Numa forma curta. He is. Quero dizer. Ela é. Ela é. She is. Numa forma curta. She is. Ela é. Sempre lembrando. He is é casado. E she is é casado. Não posso colocar só she. Nem he. Nem I. Eu tenho que colocar I am. Eu sou. He is. Ele é. She is. Ela é. Tá bom? E os adjetivos possessivos. Dele. His. E dela. Her. Right? Muito bem. Então aqui. What he is. Dele. Se eu pergunto com his. Eu vou responder. He is. Se eu pergunto com her. Vou responder com. She is. Ok? What his job. He is. A. What's her job. She is. A. Qual o emprego dela. Ela é. Qual o emprego dele. Ele é. Ok? What is his job. Ó. Qual o emprego dele. Aí aqui tá faltando. He. Lembra que eu falei que não pode colocar só he. Tem que colocar he is. Então. He is. A. Ele é um. Fazendeiro. Ok, turminha? Então essa foi a nossa review de hoje do capítulo 7 do nosso English Book. Tá? Espero que tenham acompanhado e conseguindo entender qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar com o teacher. Manda um WhatsApp aí que o teacher responde. Tá bom? Tenha uma ótima sexta-feira. Have a nice weekend. E também uma ótima e excelente final de semana. Tá bom? Bye, bye. Fique com Deus. E see you next class. Vejo vocês na próxima aula. Tá bom? Bye, bye. Bye. E aí E aí E aí